Oh meu deus! Não quero meu pai de boca! Fica revidando, polícia! Fica revidando! Não quero ficar mais! Ele quer ser da boca! Pai do céu! É? Só porque as crianças estão ali se mandando a moto? Tu não acredita nisso? Meu filho, cara! Que assim? Vem cá montando pro cara aí só porque ele não vai se matar. Que tava casquinha em cima da moto. Não consegue falar com ele? Desgraçado, cara. Filma, mostra pra TV! Mas eu vou mostrar, tu veio do serviço agora mesmo. Da noite toda, o dia todo trabalhando. A carteira dele... Não vou me pegar a carteira dele ali, Tati, ali ó. Vem aqui, filho! Vem aqui, filho! Vem cá! Não faz isso! Vem aqui! Vou matar mais! Vou matar mais rápido! Vá matando mais dezena 네 filho de Deus Não tem! Ele tá a noite toda e o dia todo trabalhando. Chegou do serviço agora, tá? Você já ouviu que é bom. Também você veio com uma arma apontando com as crianças. Desgraçado. Desgraçado. Vocês vieram apontando arma pra criança, Vego. Vocês têm desrespeito com as pessoas. Ele tá o dia todo trabalhando e a noite toda trabalhando, tá? Pra sustentar os filhos. Ele vem com a arma apontando a gente tem que trabalhar. Ele vem com a arma. Ele não é, mas isso não tá. Fala nada, fala nada. Tá me ameaçando aqui, ó. Ele quebrou meu dedo. Ó, marca a menina me ameaçando aqui esse porno, ó. Depois eu vou gravar mesmo. Ei, ei, eu não vou na viatura com eles. Alguém vai comigo? Desgraçado, cara. Demônio, cara. Ó, tá me ameaçando aqui, ó. Ei, tira essa merda aqui, cara. Ele quebrou meu dedo e se formou, né? Meu dedo, ó. Vem cá. Vem cá. Meu pai! Ah, só que faltava vocês querem matar de certo agora. Eles matam, eles só matam eles na cidade. Eu não quero, meu pai! Desaperta essa merda, velho. Desaperta essa merda aqui, se você vai com essa. É você só tudo, ó. Desaperta essa merda. Olha aí, olha, abusando, ó. Solta, 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 solta. Sai daí, meu filho, sai, que a pai te mata ainda. Pega ali, filho, a carteira do teu pai. Fica aí, calma, Giovanni, fica. Meu Deus do meu marido, vem de serviço agora. Eu sei, a gente viu, a gente viu no mercado. Vem de serviço agora, cara. Meu marido trabalha a noite toda, e agora o dia todo, cara. Porque você veio com a arma apontada? Vocês vieram com a arma apontada, a criança vendo? E nós estamos por quê? A minha, tu é pago, eu pago pra ti. A gente não conhece, senhor. A gente não conhece, senhor, não sabe como é que o senhor é. É só sair testando pra todo mundo, senhor. Eu sou pequeno da minha cadeira aí, irmão. Tá pensando que eu sou?